Olá, seja bem-vindo a Ultramacho Azari, evento realizado em Campo Novo do Paracis, nesse domingo, dia 31 de julho. Esse é o nosso vídeo briefing, aqui nós vamos falar sobre os principais tópicos para a realização da prova. Pessoal, em primeiro lugar, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores. Sem eles, nada disso seria possível. Então, nosso muito obrigado, a Unimédico e a BAX está com a gente há muitos anos. SICOB de Campo Novo do Paracis, que também está apoiando a gente no evento. Prefeitura Municipal de Campo Novo do Paracis, sem ela seria impossível realizar o evento. E demais parceiros, como Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do governo de Mato Grosso, Beto Esportes, Vanguard, Via Láctea e Orion da Toyota, Enersin, Ictus, Túlia, Belcar, Casa Prada, Bicicletaria Cross, todos os nossos parceiros de alimentação e hidratação, sem eles a gente não conseguiria jamais fazer o nosso evento. Pessoal, muito importante, como a gente sempre fala, o evento começa na preparação. Então, leiam a respeito do nosso sistema de hidratação nas provas, que vocês têm que levar o seu próprio suporte para que vocês possam se hidratar. A gente não entrega nada descartável, ainda mais se tratando de um evento dentro de uma aldeia indígena, onde a gente tem um sistema muito mais delicado. Então, a gente tem que realmente se atentar para a questão de hidratação, lixo zero. E aqui vem uma informação muito importante para todos os atletas. Não será permitida a entrada de animais, pet, no evento, ok? Pessoal, todos os atletas que participarem da prova vão receber no seu kit, uma pulseirinha que está identificando o atleta, ele pode entrar sem problema nenhum na aldeia. E os seus acompanhantes, na portaria do evento, vão ter que pagar uma taxa de 20 reais por pessoa, que dá direito à pessoa fazer o day use e ficar o dia inteiro no evento, ok? Então, lembrando disso, dessa mecânica, todo acompanhante paga 20 reais para entrar no evento, dentro da aldeia Wazari. Lá, não pega celular, não tem Wi-Fi, não tem nada disso. Então, por favor, levem dinheiro em espécie, tanto para poder pagar a portaria do acompanhante, quanto para usufruir de alguns dos serviços que os indígenas vão estar oferecendo, como almoço, lanche, bebida. Então, lá vão ter, vai ter cerveja, refrigerante, água, suco, pastel, almoço, que vai ser servido na hora, de preferência adquire o seu antes, mas na hora vai ser servido também. Tudo isso é muito importante, você está preparado para não ter nenhum desabor no evento, ok? Outra coisa muito importante, a gente vai ter uma série de parceiros lá expondo. Então, o pessoal das lojas, Beto Esporte, Bicicletaria Cross, Túlia, Belcar, vão estar com tenda lá para vender seus produtos, mas levem dinheiro para consumir. E também vamos ter ativação do Cicobi e também do Chá Leão no evento, ok? Então, a entrega de kits já começou em Cuiabá, segue até quinta-feira. Depois disso, no sábado, a entrega de kit já vai ser no município de Campo Novo do Aparecido, na agência do Cicobi. E para os atletas que não são nem de Campo Novo, nem estão vindo de Cuiabá retirar o kit, a gente vai retirar no dia, já diretamente na Vila Aventura, entre as 5 e as 5h30 da manhã, ok? Vamos chegar cedo para poder pegar seu kit, porque é bastante gente de fora, e a nossa largada vai ser dada pontualmente às 7h da manhã, ok? Como que chega no evento? Pessoal, eu vou explicar aqui para vocês como funciona o mapinha, porque é muito importante vocês não usarem o localizador do Google, porque ele dá num lugar que não é exatamente a aldeia. Então, repassem essa informação de que não é para usar o localizador do Google. Aqui nós temos o município de Campo Novo do Aparecido, Tangará da Serra, Diamantino, e aqui o trevo lá de Ita Norte. Saindo de Campo Novo, são 44 km pela BR-364 até o km 836 da BR, onde vai pegar a direita e entrar aqui para a aldeia. Vindo de Ita Norte, são 33 km também para chegar no km 386, de Tangará da Serra são 100 km, e de Diamantino são 220 km. Então, dá uma olhadinha no manual, aqui a gente explica certinho como chegar lá. Teremos placas de sinalização aqui no km 836, também vamos ter staff aqui informando onde entra, mas é só seguir esse mapinha que não tem erro, não usem a localização do Google, ok? Agora vamos falar especificamente da sua prova. Agora vamos falar especificamente da Trail Run 5KM, largada da prova aqui na base dentro da aldeia Wazari. Vamos dar largada num trecho de chão bem batido no centro da aldeia, e em seguida vamos virar à direita aqui, e passar num trecho de mata. Tem um videozinho para mostrar para vocês aqui como é essa região. Então, largada de prova, vamos passar nesse pequeno trecho de mata aqui, lugar maravilhoso, olha! Que árvores lindas! Depois que o pessoal sair da mata, virar para a esquerda, vai chegar aqui no primeiro ponto de hidratação, quilômetro 1, e em seguida vai chegar aqui nesse cerradinho baixo, também tem outro vídeo para mostrar. Aqui é onde vai ter a parte ainda principalmente dentro da área da aldeia, com esse cerradinho baixo, nas laterais, e vão seguir por esse caminho aqui. Em seguida, pessoal, vai chegar aqui nesse ponto que é uma... Vai virar à esquerda aqui, nessa hidratação, quilômetro 2,5, o pessoal do 11K vai seguir reto, vocês vão virar à esquerda. Virou, vai voltar pelo cerradinho baixo, no mesmo estilo, chegar no último ponto de hidratação, quilômetro 4, seguir por esse trecho mais fechado aqui de mata, entrar nessa trilhazinha aqui, depois vai sair aqui nessa beira do rio, vou mostrar um vídeo para vocês aqui. O pessoal vem correndo dali, vai passar aqui, beirando o rio verde, quem quiser parar, e ali rapidão tomar um... jogar uma água no rosto e continuar, vai entrar ali na frente, tem uma trilha que vai, beirando o rio verde, vai sair lá do outro lado, numa prainha. Então, assim, lugar espetacular. E depois vai entrar aqui, nesse trecho final, de trilha. Também tem mais um vídeo. Parte de uma das trilhas. Em seguida, pessoal, vai sair aqui, ó, bem beirando o rio verde, e aí vocês vão por dentro da água, percorrer aproximadamente uns 50 metros, sair, e chegar. Vou mostrar para vocês também um videozinho aqui, dessa beira de rio. Final das corridas em trilha, o pessoal vai sair de uma trilha que tem ali na mata, vão descer aqui por um barranco, vão passar por dentro da água, e sair ali na frente, porque a linha de chegada já está ali pertinho, mas é a oportunidade de vocês, durante a prova, terem contato com as águas maravilhosas aqui do rio verde. Então vamos ter isso aí na prova, passagem pelo rio. Finalzinho, então vocês só vão molhar o tênis no final. É isso. Prestar bastante atenção com relação aos avisos que a gente já deu, não esqueçam de trazer dinheiro para poder adquirir os produtos que os indígenas vão vender, se vocês estiverem trazendo acompanhante também para poder pagar a portaria. Venham com Deus, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição. Tchau.